e é o marketing mais um vídeo para o canal vamos dar aquela curtida vamos compartilhar e vamos se inscrever no canal para que possa fazer cada vez mais vídeo para vocês beleza matei agora o chefão aqui vamos continuar eu vou para o nesos é bom falta que pedra vamos parque pedra do da mina é um pouco mais difícil de mim também chato mas é pra lá que nós vamos aqui arquipedra do rei escavador forges bora aqui tem um inimigo zinho ali ó douradinho brilhante vamos pegar logo de cara e da material de criação dá um tiro nele aí ele para e a gente mexe a forma lá olha lá grande laxa de pedra forte e laxa de pedra forte esses itens servem para a gente poder dar upgrade nas nossas armas por enquanto o levador está fechado aqui nós temos que liberar ele esse inimigo aqui vende coisas cada quem quer comprar ele vem de laxa de pedra forte laxa de pedra afiada pedra de afiar é de recuperar a durabilidade da arma é uma picareta aqui essa parte nós vamos é passar correndo tem os caras jogando pedregura lá de pedra forte e desviar nós vamos tentar não chamar esses caras que são muito resistentes à porrada com espada as coisas Ele deu um pouco XP Talvez essa espada aqui já tenha grande alcança Se juntar todos mato mais de uma vez pego 3 de uma vez só só 3? Agora, a magia mata eles quase com hit kill Eles dão bons itens, itens de criações Vou tirar essa espada aqui Tem uns cachorros chatos pra caramba Vem dali, olha lá Tá vinhando São 3 eu acho Já foi Já foi Tentando a chamadação deles Tem um gordão ali Eita 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 Ah é covardia Vamos esconder aqui Só botar pro lado Que é fácil Estiveta mais do gordão Vamos esconder aqui Vamos esconder aqui Já foi Grama de lua cheia Plástica de pedra clara Pedaço de pedra afiada Pedaço de pedra afiada Aqui você tem isso Tem uma porta ali com um inimigo chato Demora, eu tirei o escudo Tem uma porta ali com uma porta ali com um inimigo chato Eita 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 Isso é forte Cuidar o pé ali e não deu certo não Agora deu com escudo, você sabe lá o que vai vir aqui pô, não virei na hora, sacanagem a gente vai só com o pé aí mesmo, matar eles mais rápido o que tem aqui? tem um item ali, olha tem mais amigos grama de lua crescente, trocar essa grama aqui vamos devagar, aqui a gente viu do outro lado picareta show temos um gordão ali vai dar ruim sem saltar a gente por aqui tem um item aqui alma do guerreiro desconhecido vamos dar um tiro nele um pouco de tiro nele para poder aquecer ele vamos bater nele atirou a gente tira nele colado, atira nele mais um mais um acabou a nossa magia vamos agora mano a mano bora lá pegar ele aqui se eu não me engano vai quebrar quebrou mesmo aqui aqui tinha um descer mesmo, pegar aquele item ali especial ah, mais um guerreiro desconhecido tem mais um guerreiro aqui a gente tem um guerreiro não dá um guerreiro não dá um guerreiro não dá um guerreiro não dá um guerreiro com muito resistente muito pouco para poder matar esse guerreiro dá pra pensar que eles dão item né então não é im, vamos matar eles Vamos pra cá Vamos subir Vamos tentar matar aquele cara lá O gordão Esses gordões Tem que ficar matando eles Porque eles dropam parte da armadura deles Que vamos usar mais pra frente É importante ter a parte da armadura deles Tem vários gordões espalhadas pelo jogo Pelas fases Vamos devagar Calma lá embaixo Vamos cair no do dele Já foi Ah lá, Luvas do Oficial É o set dele Nós precisamos de todas as partes do set dele Vamos Matar todos Olha o espírito dando a dica Tem que fazer ali A alavanca Olha lá, pedaço de peda clara Tem que matar eles mesmo Dá coisa pra caramba Mexendo na alavanca Olha o mexendo na alavanca Vamos abrir aquela porta E tá trancado Pronto Pronto Não, vai espadar minha fada Matar alguns dos inimigos Desse aqui Como esses aqui Vou usar um espadrão que alcance Uma vez vai cair por coisa de criação A gente vai cair por coisa de criação A gente precisa farmar isso também Olha só A lá Que eu te falei Quanta coisa boa Matando eles Temos que matar eles mesmo Tem pra onde nós Vamos pra que eles entrarem Olha ele lá embaixo. Vamos pegar eles mesmo? Peraí afiar do Ed. Olha, o cara falou alguma coisa aqui que tá me falando. Observe magos. Vamos cair por aqui? Vamos matar geral, porque... Os caras dão coisas boas. Recuperar. Vamos recuperar a taxa ali em cima também. Vamos recuperar a taxa ali em cima também. Olha lá, coisa boa, viu? Falei, coisa boa. A gente vai dar upgrade nas armas. A gente tem uma importância. Esse mecanismo é bom, porque ele bate bastante. Muita sequência de golpes. O bisu é fazer isso mesmo. Bate neles um pouco e depois dá um hit kill. Como tem muitos, eu vou usar isso aqui. Paguei muitos, tá vendo? Agora só falta eu não ver nada, né? Um salvo com uma chave. Um salvo com uma chave. Um salvo com uma chave. Eu não vi nada. Sacanagem. Vamos subir. Não dá continuidade ao jogo. A gente veio por aqui, né? Tá? A gente abriu a porta ali. Ah, ficou um item ali, a gente não pegou. A gente caiu atrás do bordão e não pegou. Alma do Herói Renomado, show de bola. Mais um. Não posso cair agora. Não cair na venda. Isso, na volta também não cai não. Não dá prosseguimento, pã, nada. Vamos pra cá agora. Não é o chefe, tá? Fiquem tranquilos. O chefe não é agora. É uma outra região da mina. Tem uma gatinha ali pra atirar no nano, tem uma mais... Mais linda. Pedra... Lata de pedra lava. Deve ser alguma coisa de criação. Nada aqui. Nem aqui. Nem aqui. Pra cá, vamos pra cá. Tem mais um item ali. Grama de meia lua. Boa. Show. Vamos pra cá. Ver se tem alguma coisa aqui na anda. Ver se tem algo secreto. O jogo tem parede secreto, mas a princípio aqui eu nunca achei não. Aqui é meio arriscado, pode até dar hit kill. Enche tudo sangue, porque sinceramente, arriscar e morrer aqui e voltar tudo é chatão. E vamos cair. A lei? Olha. É a dificil, mas as paredes não ajudam. Olha. Olha. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Me prenderam. Olha. Olha. Olha a merda, hein. Olha o seu caminho todo. Não moro mesmo? Não moro. Isso é rápido. Vou correr até lá. Os pedregulhos, os rios. Ainda avisei, né? Não adiantou não. Eles me fecharam. Não tenho como dar a volta com eles. Agora eu preciso daquele gordão ali. Vai, merda. Ah, os cachorros. Eu esqueci dos cachorros, cara. Caraca. Vou voltar aqui. Mais um cachorro ali. Não tá de volta. É. Bem-vindo a Demo Souls. Entendi tudo. Mais um cachorros. Se desplanando. Ah! Ah. âlâ. Ah! Tchau. oh zijn ongelnaden. Vamos lá. Vamos ver se alguém vai vir atrás de mim aqui. A dó da covardia. Vamos ver se esse jogo é muito difícil fazer vídeo dele. Vamos lá. 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 aquela parte onde tem os... Ah, eu posso até ir. Eu tô com magia. Eu posso até ir lá agora. Agora eu tô com magia. Agora eu posso vir aqui. Tô com magia. Ah, alguns morrem, outros não. Eu sei como é. Elixir. Elixir. Lasca de pedra do dragão. Matar alguns com... magia? É um chato pra caramba, esses caras de fadinha. Matar o máximo que eu venho. Tá vindo mais aí. Ficou a bombadinha. Indiquei o gol. Pegar alguns itens aqui. Lástica de pele é forte. Aqui, nós temos que fazer algum procedimento pra poder a lava endurecer. A gente pegar os itens e ir pra outra parte do jogo. Primeiro agora, vamos com prioridade. Vamos... Liberar logo o corta caminho aqui, porque... Esse que é com o saco na mão, eu acho que são eles que dão muitos itens. Que já pegaram quase algumas pedras, vão te matar, dá muita pedra, tá vendo? Ah lá, eles mesmo. Todos que é com o saco na mão, assim, dão muitos itens. Eu acho que é isso. Eu tenho certeza disso, que eu posso falar agora. Vamos matar isso pra ver. É isso mesmo, olha lá. Tem mais itens. Vamos pensar aqui na mão. Tem um item ali, vamos lá pegar. A mão de herói desconhecida. A mão de herói desconhecida. O grama da lua crescente. O grama liberto. Ativamos o elevador. Aqui, ó. Tem uma pasta secreta aqui. Não é secreta, né? Se você não precisar ficar atento, dependendo da posição, não pega. Lacha de pedra é clara. É pra upar uma arma em certo nível. Vai usar ela. Aqui nós vamos liberar o elevador, né? E também, lá embaixo, tem um ferreiro. Ação da continuidade. Vai embora. Embaixo tem um ferreiro. Embaixo dá uma ajuda em muitas coisas. Estressado, hein? Não tem mais dinheiro. Pra aprimorar itens. Mais chato pode ir pra mais dois. Com o lasca de pedra cinza. Dá pra 96. Bastante coisa. Ela dá... Ataque físico. No item, letra C, na força. Tá bom. É sumo daqui. Aqui tem mais alguns itens aqui, ó. Alma do guerreiro enormado. Vamos subir aí. Vamos... Pra continuidade. E 28 milhões de reais de vídeo. 21 minutos de vídeo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar esse capi... Capítulo e vamos dar continuidade. Deixar ele embaixo. Prato. Eu vou receber a capítulo aqui. No próximo, vamos dar continuidade daqui pra frente. Vamos pra aquela parte que a gente não explorou. Beleza? Até a próxima, galera. Valeu. Fui.